Mais uma, mais uma, mais uma placa de vídeo caiu de preço na terabyte, ela tá batendo forte, vem comigo. Estamos aqui na Tera, cara, com ela, com a RTX 3080 de 10GB da Palette PCB Gaming Pro com RGB. PCB muito bem conceituado pela galera, tá? 2 anos de garantia direto na terabyte com o nosso suporte por R$ 6.088, detalhe, envio a partir de terça-feira, dia 31 de maio, daqui a poucos dias, né? Hoje já é terça, quarta, caraca, cara, ele deu até um BO aqui na cabeça do Guilherme, hoje é quarta-feira. Então, terça-feira, até terça-feira, o despacho pra você. R$ 6.088 na 3080 tradicional de 10GB, cara, sensacional. Quando essa placa chegou no mercado brasileiro, ela foi lançada, tô aqui no Canaltech, Mundo Conectado, você pode pesquisar aí à vontade. Ela chegou, um preço médio no Brasil, por R$ 5.500, tá, pessoal? Ela chegou, quando ela chegou, foi em setembro de 2020, foi na faixa de R$ 5.500. Então, R$ 6.000 numa 3080 é show demais, é sensacional. Por quê? Porque o preço normal dela, que ela vai se consolidar no mercado, é mais ou menos R$ 5.000 a R$ 6.000, é por aí, tá? Não espera que essa placa vai cair demais, ela vai cair muito. Eu não contaria muito com isso. Mas, vai de você. É um preço interessante, é quase o preço de setembro de 2020. É um preço realmente muito bom. Uma placa 4K, high-end, essas placas 4K high-end, elas não costumam cair muito de preço, como muitos imaginam. Eu lembro a você da 2080 Ti, vocês lembram da 2080 Ti? 2080 Ti, antes do lançamento da 3080, ela era cara. Tanto é que, naquela época, olha o vídeo do Peperaio avaliando o lançamento da 3080, o que ele falava. A 2080 Ti, naquela época, ela estava R$ 6.000, R$ 7.000. A 2080 Ti, no lançamento da 3080. Ela chegou na faixa de R$ 5.500. O pessoal meio que ficou louco, né? A 2080 Ti, naquela época, era uma placa meio, ela era bem inflacionada, tá? Tá no preço de setembro de 2020. Quase isso, quase setembro de 2020. Então, cara, é uma oportunidade, é uma placa top, é uma placa para 4K, é uma placa forte. Então, tá bem interessante, sim. E a gente tem aí, RX 6800 XT, da Power Color, aquele PCB Red Devil, né? Que é o PCBzinho melhorzinho, tá acabando, ó. Últimas 15 peças, R$ 5.999. Ontem caiu, a gente trouxe para você em primeira mão, essa placa monstra, né? Que tenta aqui dar um fight na 3080. Entre as duas, qual que eu aconselho você pegar? Bom, a 6800 XT, rivaliza com a 3080. Eu, é uma questão de opinião, curto mais NVIDIA, né? Principalmente as tecnologias de live streaming da NVIDIA, mas a opção DMD também é interessante. Ainda mais esse PCB aqui, que ele é top de linha. Então, uma escolha difícil. E a gente tem a 6900 XT, a Ouros Master, que caiu R$ 100, ela caiu R$ 100 de ontem para hoje. Tá 7.899, 4 anos de garantia pela Ouros Gigabyte, restam apenas 6 peças. 6 peças da Ouros Master pra você, uma 6900, que rivaliza com uma 3090, cara. Essa placa realmente tá interessantíssima. E a gente tem aí as últimas 30 e poucas peças, né? 32 peças e vai acabar. E eles me informaram que esse é um lote que eles conseguiram até pro aniversário da Terabyte, né? A gente tá no mesmo nível da Tera. Cara, vai acabar. 32 peças numa 3070 com RGB da Galax pra você, com 3 anos de garantia. Envio dia 31 de maio também, semana que vem, R$ 4.499. Eu compraria pra mim, cara. Eu só não peguei porque eu peguei a 3060 Ti no aniversário da Tera pra testes. Mas, assim que eu testar a 3060 Ti, eu devo revender ela e pegar uma placa dessa. Sensacional essa opção da 3070. E temos aí a 6700 XT da PowerColor, modelinho Red Devil, saindo a R$ 3.999. Temos aí a 2060 Super V2 da Galax, saindo por R$ 2.859. Três anos de garantia com o nosso porte na Tera. Quem não sabe, 2060 Super, ela tem um poderzinho ali próximo do que seria uma 3060. Uma placa bem interessante. E você tem as últimas 17 peças, vai acabar agora, vai acabar depois que esse vídeo for pro ar, cara. Vai acabar agora 2060 de 6GB da Galax com 3 anos de garantia por R$ 2.449. Apenas 17 peças. Temos aí, cara, uma queda de preço também. Uma promoção do Ryzen 5 5600G agora por R$ 1.299 por você. E temos aí também o Ryzen 5 4600G. Esse processador é uma icógrita, né? Eu, vou ser sincero com você. Eu chuto que ele é basicamente o 4650G relançado. Por quê? O 4650G não foi lançado para desktop. Que isso, cara? Você tá maluco, cara? Você tá falando um absurdo aí? O 4650G, ele foi lançado para desktop, mas porém com uma versão OEM. Não tem caixinha de AMD do 4650G. Ele foi lançado sim para o desktop, mas para OEM. O que significa isso? Ele foi lançado para montagem de PCs. Não para o consumidor final que vem na caixinha da AMD bonitinha, tá? Se você não sabe disso, fica sabendo agora. O lançamento oficial para desktop do 4650G para o usuário final, a AMD não fez isso. Ela lançou ele só para a OEM. Então, pelas especificações, tudo leva a acreditar que esse processador 4600G é o lançamento do 4650G para o consumidor final com a caixinha bonitinha, o cooler box. Tudo leva a acreditar nisso, porque é muito parelho as informações e os dados que a gente tem dele versus o 4650G. Eu vou ver se eu consigo para testar, mas é bem parelho. Então, vamos considerar isso que é uma coisa lógica também, né? Então, ele está saindo a 989, enquanto que o 5600G está 1299. Se for isso, o 5600G, ele entrega uma performance ali aproximadamente do Ryzen 5, 5500 e do 3600. Esses três CPUs, 5600G, 5500 e 3600, ficam muito próximos em termos de desempenho. Então, em termos de IPC, ele é mais ou menos nessa faixa que ele está. E com relação ao 46500G, se ele entregar o que entrega o 4650G, nós estamos falando de um desempenho próximo do Ryzen 5 2600, tá? O 4650G, ele é muito parecido no IPC dele com o que a gente observa no Ryzen 5 2600. Então, é mais ou menos por aí. Ambos têm o mesmo gráfico integrado Vega 7, o que muda deles é o IPC, quando você vai colocar uma placa de vídeo. Então, está aí para você estudar. E a gente tem aí o Atom 3000G com gráfico integrado, mais o Aircooler T-Dag e Redoom. Últimas 13 peças, está acabando agora por 399 também. Uma excelente opção para quem está com o orçamento muito apertado e precisa de montar um PC game. Temos aí, cara, a B450MXS da Byronster, né? Que está na promoção ainda por 359, perfeita para casar com o Atomzinho. E dá para overclockar o gráfico integrado nele, nessa placa, tá? No mais, você não pode fazer overclock, essa placa é bem básica, apenas no gráfico integrado. Dá até para colocar os novos CPUs, mas tem que atualizar a BIOS. Se você for comprar essa placa para casar com o 4600, com 5600, entre em contato com o suporte da Tera e peça atualização de BIOS. O serviço é R$40. A gente tem aí a memória o Gale Oreo 8GB 3000 para você casar com esses processadores. Está saindo a 199, essa memória aqui, você seta ela 3200 mole em mole sem mexer na latência. Boa promoção, olha que coisa linda, cara. Super promoção da cadeira Super Frame Oreo. Quem não sabe, essa cadeira aqui, ela é basicamente a mesma construção da Elements Aqua. Mesma coisa, a diferença é que ela é bem mais em conta. Então, uma cadeira diferenciada, trabalhada, o nível ali de Elements, o nível ali de Thunder X3, entendeu? É uma cadeira sensacional. Eu tenho, eu uso essa Super Frame Oreo, está saindo a R$999, cara. Preço muito top. E olha só que cadeira bonita, cara. Que design, né, bichão? Que coisa maravilhosa. Cadeira muito boa, pessoal. E a gente tem aí a Trono Preto, né? A Black Tron. Saindo por R$1.099, eu tenho o Trono Branco. Cadeira aí com suporte aí de ajustes no braço 4D, né? Em várias direções. Suporta até 180 kg. R$1.099 para você. E temos aí a Terabyte Razor, né? Que é o lançamento aí da Tera. Está saindo aí a R$1.299, uma cadeira ainda um pouco mais robusta. Bacana, pessoal? Então, são as opções, são as promoções da Terabyte nessa quarta, né? Tem muita coisa interessante, né? Está acabando o atlonzinho. Então, precisa de barateza? Está aí para você estudar o 4600 versus 5600. E temos aí as últimas peças da 2060. Temos aí, né, as últimas peças também da 3070 com RGB. Top zera demais para você. Temos a redução aí da Ouro 6900 XT. E temos aí, graças a Deus, a queda da 3080, que já está num preço bem próximo do que a gente viu sendo praticado quando ela saiu em setembro, em setembro de 2020, né? Bem interessante. Porque a 3080, nessa época, ela chegou no Brasil na faixa entre os 5 a 5 e 500. Tinha um modelo que era 6 mil nessa época, eu lembro. Porque também um modelo para o outro, muda também o preço. Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like gostosinho. A nós, aquele abraço. Tamo junto e até a próxima. Tchau.